É minha gente Olha aí ó Entrada de Cunhaporã Cunhaporã é Santa Catarina Vamos aqui na BR-158 Entrada de Cunhaporã BR-158 Dia Que dia que é hoje? 13 De fevereiro De 2023 Seis e meia da manhã Isso Seis e meia da manhã Uma segunda-feira E nós estamos indo Uma cidade de três passos Rio Grande do Sul Ah, porque nós não fomos ontem? Ah, ontem nós fomos passear Isso A gente teve Lá Boia na casa do Cunhado Isso aí Aniversário do Darcy Parabéns Darcy É, a festança tá boa hein É A viagem toda reunida lá Menos do bom e do pior É coisa boa Mas é isso Obrigada gente Obrigado aí pelo convite Você quer Por isso que o marinheiro Não pense duas vezes Em convidar o marinheiro Pra filar boia Gente Nós estamos lá Do estado de São Paulo Ele convidou Mas a gente veio A gente veio Até sexta de manhã A gente não sabia ainda Se conseguiria Mas não era pra comer de graça A gente veio E damos a boia Na casa do Darcy Muito bom Ele já convidou por educação Porque a gente tava longe né Sabia que a gente não via Não convidou por educação Eles convidam Eles convidam de coração Então é isso aí gente Deu pra filar boia Vai ter mais um creminho aqui Cunhaporã A Aurora Aí ó Essa fábrica de ração A Aurora Ração pros Pros pintinhos Pros franco E acho que deve ser Pros franco Pros porco Sei lá É ração pra todo mundo aí Fábrica de rações A Aurora Olha quanto Quanto o bitrem aí ó Pra descarregar bilho Soja E tudo Pra fazer a ração aí E muitos devem já carregar De volta né Já carregam a ração Pra algum lugar Será que não? Eu acho que a ração É a carregada Que são dois especiais A ração granel Vanilhas que já entregam direto Direto na Na propriedade Na propriedade Exatamente A ração granel né Nada ou ser Eles produzir em saco também né É não sei Eles produzirem em saco Pode ser É Provavelmente é a granel Que eles tem aqueles silos Isso Vai direto pros silos Os cooperados né Não é igual onde nós carregamos essa carga O pessoal chega Descarrega E carrega em sacado já Pra levar Isso A gente tem carrega tão rápido Aqueles bitrem lá É gente Porque raras vezes gente A Leila A Leila consegue entrar Num local de carregamento Uma empresa como essa Que a gente foi São raras vezes Então ela ficou extasiada De ver o pessoal Carregando os bitrem lá Os sacos de bitrem Então é a primeira vez Ela ficou bem Nossa O bitrem assim Botava aqueles sacos Com uma facilidade Lá no bitrem É Nós vamos parar Pra pegar uma água A gente tem uma água É minha gente Água gelada Água quente São Vantagem daqui Da região do sul Gente É que a maioria dos postos Aqui tem água quente Fazer o Leite Fazer o café Fazer o larrão A entrada pra Palmitos São Carlos Quem é pra Chapecó Também dá pra ir por aqui Lá é por São Carlos Estão melhorando o tremo Aqui pelo jeito Fazendo uma Modificação Do tremo Esse tremo aí É muito perigoso Se eles fizessem Uma rotatória Eu acho que isso Melhoraria É É Semana que vem Vai ter muito trânsito É carnaval O pessoal vem muito Aqui pra Águas de Chapecó Águas de Chapecó É um lugar que tem Uma festa muito grande De carnaval Aqui gente Essa água de Chapecó Ilha Redonda É mais Águas de Chapecó Ilha Redonda Ilha Redonda Não é Ilha Redonda Não é Não Ilha Redonda Entra por ali Mas não é Ali Tá Ele vai pra Ilha Redonda Acho que não tem carnaval É São Carlos É São Carlos e Águas de Chapecó Então durante o dia O pessoal fica na rua Lá em Águas de Chapecó E a noite eles vão pro Pro baile Que é o ginásio de esportes Que tem o ambiente fechado Daí de carnaval Que tem o esquilo E na rua E vão parar lá No ginásio de esportes Aí é a cachaça São Carlos Aí é a cachaça Muito bom ainda Pelo menos Era quando eu vinha Agora eu não sei Faz anos Mas eu não venho Isso é experiência de carteirinha Da dona Sabe falar com propriedade Na época Na época A gente alugava a casa Ou vinha com barraca Ou no camping Mas a nossa turma Mais alugava a casa É bem divertido Vem com uma turma Essa semana Essa semana Começa não É Essa semana Começa o carnaval É Nessa feira Da semana que vem Não Final de semana Já é isso Sábado Já começa a bagunça Aliás É sábado É É gente Já começam as festas E você lembra O que foi que você passou O teu último carnaval Antes da gente se conhecer Antes da gente ficar de motor Tá Não lembra Não lembra Não foi nesse que você ficou acampada Lá nas piscinas Ah que daí Eu e umas amigas Fomos no outro camping Não fomos no carnaval Vocês foram acampar E eu tava lá no camping também Eu acho que foi É Eu tava no camping também O outro pessoal do lado Teve um seguidor que disse Que ele já sabe a resposta Mas ele perguntou Quando a gente veio ali De Fritiba Pra Santa Catarina Por que a gente não veio Pela lata Ah Tá bom Mas eu não vou dar a resposta Que você quer Dessa vez Dessa vez Eu vou dizer Que a gente veio Porque a gente achou Que aquele caminho Dessa vez Seria melhor E a gente já gravou Várias vezes Vindo pela lata Ele disse o que? Você ia dizer Porque eu quis É Dessa vez Eu não vou dar a resposta Que ele achou Não 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 Gente É que dessa vez Nós tínhamos três caminhos Como eu falei Pra vocês Pra ir Podia ir Podia ir pela Lapa Podia ir Por Canoinhas E podia ir Por Palmeiras Aí eu resolvi Fazer um vídeo Mostrando Por Palmeiras Porque tudo ali Na Lapa A gente iria pagar Várias vezes Aqui é outra entrada Gente Que vai pra Palmeiras E a Santa Lúcia Santa Lúcia Aqui é Santa Lúcia Outra entrada Que vai pra Palmeiras Tá gente Então a gente Então a gente Só quis variar Mesmo a rota Mostrar um outro Trajeto Pra vocês Porque Ficar sempre Fazendo as mesmas Rotas Às vezes Você fica Com outro conteúdo Pro canal Então às vezes A gente Dá uma variada De De canal Pra quem Diz que o Marieno Não mostra Estrada Rua e no Sul Olha aí Sejam Apresento Vocês Uma estrada Rua Aqui no Sul BR 251 BR 251 Não 258 158 BR 158 Desculpa BR 158 Beleza Minha gente Então é isso Daqui a pouco Estaremos passando A divisa Dos estados Para Santa Catarina E Rio Grande abraço E até o próximo capítulo Da novela Da vida real Baseada em fatos Reais